Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Fred Silveira volta comigo pra trazer um caso de um homem que foi preso. Ele foi preso depois de ameaçar a ex-mulher. Fred Silveira. Mais uma história de violência doméstica aqui na capital. E dessa vez, tudo isso, pelo menos o que aponta a polícia, por causa de ciúmes, de um relacionamento que já teria acabado há mais ou menos três meses. O tenente Lopes aqui ao meu lado pra explicar pra gente melhor, porque inclusive ele chegou a dizer que compraria uma arma pra atirar a vida dessa ex-companheira, não é isso? Exatamente. Assim que fomos acionados pelo COPOM pra atender uma ocorrência de possível ameaça. Deslocamos com menos de dois minutos, nossas viaturas chegou no local e deparou com a vítima em pranto. Ela relatou pra equipe que já tinha separado há três meses e o ex-marido, não conformando aí com o fim do relacionamento, disse que iria matá-la. Após ele ter acesso a um vídeo dela com um suposto namorado, não sei aí, e disse que ia comprar uma arma pra matar ela e matar a pessoa que estava com ela. Então ela muito com medo aí de realmente cumprir a promessa. Ela procurou na data de ontem ainda a delegacia da mulher pra registrar uma medida protetiva, porém eu acredito que não tinha saído ainda. Mas hoje ela procurou, chegou no serviço e então o ex-esposo estava lá, inconformado com o término do relacionamento, ameaçando ela, queria tirar a vida dela. E ela acionou a viatura da polícia militar e em menos de dois minutos conseguimos chegar. Ele tinha evadido do local, mas com as características que foram passadas pras nossas equipes, com dois minutos que a gente estava patrulhando ali nas proximidades, conseguimos ali identificar esse suposto autor, esse autor, né, e dar voz de prisão. Levamos eles até ela e conduzimos ambos pra autoridade policial pra ver o que o delegado decide, se vai ficar preso, em que ele vai ser enquadrado aí, em ameaça ou na própria lei Maria da Penha. Agora, o curioso, tenente, é que ele até então não tinha nenhuma passagem pela polícia, é um rapaz até novo, de 35 anos. Exatamente, infelizmente está acontecendo muito aí, as pessoas não estão aceitando aí o término do relacionamento. Então fica aí naquela aí que parece que só existe aquela mulher. Então, assim, o conselho que eu dou pra quem está nos assistindo aí, as mulheres, não esperem ele cumprir a promessa. Procure a polícia militar. O 38º Batalhão, estamos prendendo todas as denúncias. O 38º Batalhão é o batalhão que mais prende a capital. E hoje não foi diferente. Fomos lá, demos voz de prisão, prendemos em flagrante e conduzimos a autoridade policial para a providência. O atendente era mais papo, a arma ele não tinha, só mesmo pra meter medo na vítima. Exatamente, assim que a gente abordou ele, foi feita uma busca pessoal nele e não se encontrava com nenhum tipo de arma, nem arma branca, nem arma de fogo. E, na verdade, ele negou a acusação, mas ela estava chorando em pranto, acusou ele dessa ameaça. E aí a gente, o que a gente faz nesse caso? Conduzimos ambos pra autoridade policial para que tenha uma providência. Eu acredito, tem que ficar preso, né? Porque vá que esse cara sai e vai lá e realmente cumpre aí. Porque muitas das vezes acontece, vai lá pra delegacia, é ouvido, o delegado solta e o cara vai lá e comete o crime. E depois que morreu, não adianta mais. Como eu disse anteriormente, a Polícia Militar do 38º Batalhão não estamos fazendo o nosso papel, que é prender. E isso nós fazemos com excelência. Olha, tá aí, parabéns a toda a equipe do 38º Batalhão. Cidadão se exaltou, não aceitava o fim do relacionamento, foi lá no serviço da mulher ou da ex-companheira, eles já estavam separados há três meses, fez a ameaça, disse a ela que compraria uma arma pra tirar a vida dela. Ela fez o correto, procurou a Polícia Militar e agora o Valentão tá atrás das grades. Conversou borracha, né, Fred? Foi lá conversar borracha, a polícia certíssima, não quer nem saber nem nada, foi lá, atendeu e aplicou a cana nele, né? Que foi parar lá na central de flagrantes. Tomara que aprenda a lição, porque ainda é tempo, é oportunidade de aprender e aprenda a lição, porque da próxima vez que cair na mão da polícia, a história pode ser diferente. E a mulher fez certa, fez certinho, quer dizer, em denunciar. Fredão, agradeça o pessoal aí do 38º Batalhão. Daqui a pouco a gente volta, meu irmão. Tchau, tchau.